Olá, muito boa noite. Ano que vem tem eleições, mas nesse momento, nas próximas semanas em Brasília, os deputados devem discutir uma nova legislação para a realização do pleito. As formas de financiamento de campanha, voto em lista e até o fim das coligações estão no centro desses debates. Afinal, quais as melhores propostas e como a população deve se engajar nessa discussão? Isso deve ser tratado aqui no programa de hoje. Estão aqui conosco nossos convidados, o ex-prefeito, deputado e hoje integrante do Diretório do Partido dos Trabalhadores, Raul Ponte, e o ex-vereador e vice-prefeito, também vice-presidente, do PMDB Estadual, Sebastião Mello. Esse programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie aí a sua dúvida, sua opinião sobre esse assunto tão controverso e que é muito importante e está sendo discutido aí há tanto tempo. Inicio dando as boas-vindas, boa noite. Tudo bem. Sejam bem-vindos. Tudo bom, Líria. Bom, queria começar falando sobre o que temos de mais atual aí sobre o assunto, que foi nessa terça-feira, sobre esse cancelamento da votação do relatório da reforma política ocorrido hoje, devido a uma falta de consenso entre os partidos. A comissão responsável pela análise de um dos projetos cancelou a votação do relatório do deputado Vicente Cândido do PT de São Paulo, que estava prevista para ocorrer nessa tarde. lembrando que a proposta altera o sistema eleitoral e cria um fundo com recursos públicos para bancar campanhas dos candidatos, após vários anos de discussão sobre esse assunto, agora mais um adiamento que acaba indo contra essa corrida, contra o tempo pela aprovação. Por favor, quem começa pode ser o Sebastião Melo. Primeiro, muito obrigado pelo convite, para a equipe da TVE, ao prefeito Raul, e dizer que esse tema é muito necessário, porque de toda essa bandalheira que nós estamos vendo aí de roubalheira, tem muito a ver com esse tema que nós vamos debater aqui agora. Agora, eu quero dizer o seguinte, o Brasil nunca quis fazer uma reforma eleitoral. O Brasil, através dos seus congressistas, sempre fizeram, cosmeticamente, remendos eleitorais. E cada eleição que se disputa no Brasil, tu tem uma regra. Então, veja como essa coisa é temerária. Eu e o Raul acabamos de disputar uma eleição aqui em Porto Alegre, como de resto, todos os candidatos a prefeito, sob uma regra. Quando nós, por exemplo, na questão do financiamento, as nossas campanhas só puderam ter dinheiro de pessoas físicas e do fundo de partidário. E veja que eu dizia, Raul, lá atrás, em vários momentos, publicamente, o seguinte, seremos cobaia desse processo. Porque os deputados não vão suportar esse processo e vão fazer uma mudança. E eu quero dizer que, com a responsabilidade que tenho, que, para mim, o que está colocado lá no Congresso Nacional é uma coisa só. É como os deputados estão... O que está posto é o seguinte, como vão fazer para sobreviver aos seus mandatos. Só isso. O resto tudo é para inglês ver. O resto tudo é conversa mole para boi dormir. Porque, veja o seguinte, o sistema distritão, como é que é hoje o sistema do Brasil? Não é um sistema ideal em nenhum lugar do mundo, em Alemanha, em Estados Unidos, em Inglaterra. Não tem sistema ideal político. Mas o nosso é um sistema complicado, que chegou ao fundo do poço. Mas hoje o nosso sistema é um sistema de coeficiente eleitoral. Bom, então, você reúne ou em coligação ou o partido sozinho e lança, por exemplo, até uma vírgula vez e meio o número de candidatos a deputados federal e estadual. E aqueles eleitores que votam naqueles candidatos, somando-se à legenda, você compõe um coeficiente eleitoral que vai te dar a bancada federal, a bancada estadual. Agora, eles querem fazer, e me parece que está muito claro, e vão fazer isso e não votar hoje, porque não acertaram os seus interesses. Eles querem criar o distritão. O que é o distritão? É os mais votados. Isso, aos olhos da população, até parece assim, mas é bacana, porque são os mais votados que vão ser eleitos. Só que, me desculpe, o que parece muitas vezes não é. Porque hoje, você tem a possibilidade, por exemplo, de um partido colocar 50 candidatos a deputados federais, ou 45, sendo que 30% é mulher, e 84% estadual, se você for sozinho. O distritão vai fazer o seguinte, os partidos, as cúpulas vão dizer assim, olha, me desculpe, se eu botar mais de 5, eu não elejo ninguém, porque o meu vizinho vai botar 5. E quem são os 5? Os 5 são aqueles que já são detentores do mandato. E, de preferência, vão cometer com as mulheres aquilo que muitas vezes têm cometido, de, ah, essa aí, vamos botar, porque não tem voto, para poder eleger os mesmos e usar os 30%. Então, esse é o sistema que está posto. Bom, com isso, você tem um fundão, passa a ser uma eleição majoritária, ou seja, tu financia os 6, e tu, então, os 6 aparecem mais na televisão, os 8 aparecem mais na televisão, tu tem um dinheiro público, correto? E a renovação é zero. Mas ela, por maquiavélico, ela atrai os pequenos. Sabe por quê, Raul? Porque os partidos pequenos, muitas vezes, fazem 180 mil votos no Estado e não faz no Federal. Ou faz 100 mil votos com o conjunto dos deputados e não faz no Estadual. Então, atrai os pequenos, porque os pequenos vão dizer, nesse sistema, eu também me elejo. Agora, evidente que aí tem mil outras coisas que estão colocadas aí. Aí depois tem para 2022, se voto distrital e tal. Mas eu me concentrei nesse momento, porque assim, cá para nós, o Congresso Nacional hoje é ponto comercial. Deputado. É, primeiro, um esclarecimento, porque, como é citado que o relator é vinculado ao partido, é importante sinalizar que ele está ali a convite do presidente Rodrigo Maia e de uma comissão escolhida a dedo. Ele não expressa as opiniões da bancada do PT, muito menos o PT. Isso nós tiramos como resolução, inclusive, no último Congresso, desautorizando qualquer manifestação do Vicente Cândido em nome do partido. Até porque algumas das propostas que estão feitas, elas não transitam em nenhuma hipótese dentro do nosso partido. Eu concordo, em parte aqui, com o que disse o Melo, porque realmente a grande preocupação, depois que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o financiamento por pessoa jurídica, é muito difícil, porque para mexer, vai ter que mexer na Constituição, vai ter que criar uma outra regra, alguma coisa na Constituição, porque se o Supremo já se manifestou sobre isso, que a nossa Constituição atual, ela não permite, foi a interpretação do Supremo, o financiamento terá que ser público ou esse financiamento pingadinho, pequeno, de pessoas físicas. Que na campanha passada, nós vimos na campanha aqui, que pode ter pingadinho, mas também tem uns pingos grandes de pessoas físicas vinculadas a empresas, que, evidentemente, não dão aquele dinheiro de maneira simpática, graciosa ou por reconhecimento do candidato. Mas é, em menor grau, os milhões que nós vimos transitar aí pela JBS, pelo Odebrecht e por diante. Então, eu acho que é muito difícil ter consenso, digamos, acho que a matéria só irá a votos com divergências, com, imagino, as razões por que hoje não foi votar. Mas é que o relator, ele mexe em muitas pequenas coisas, eu acho, para esconder as duas maiores e mais importantes, que é o financiamento e que é mexer no sistema proporcional que nós temos. E entraremos nesses pontos logo, logo. Esse é o maior perigo, porque mexer no sistema proporcional significa, do meu ponto de vista, o pior recuo, o pior atraso que nós podemos ter na vida democrática brasileira, é abrir mão, é sair do sistema proporcional, que é aquele que garante, efetivamente, novos partidos, garante renovação, garante que as pessoas são representadas pelo seu tamanho, e por um voto distrital ou distritão, que é o pior de todos, porque esse, sim, será o paraíso do poder econômico. Bom, mas antes de nós entrarmos profundamente aí nesses pontos, que são os fundamentais, eu ainda queria, ainda tenho essa dúvida, acredito que as pessoas também, porque a gente sabe que é um tema que, apesar de toda essa instabilidade, dessa divisão aí no Congresso, que é um tema que está unindo, de certa forma, a classe política em prol dessa reforma. Mas, ao mesmo tempo, o que foi alegado hoje foi falta de consenso. No caso, foi a pedido do presidente da comissão, o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB da Bahia, alegando, então, isso, a reunião foi cancelada antes mesmo do horário de abertura. A minha pergunta é, não dava para votar o que é consenso, já que a urgência é tão grande? Olha, com certeza, nós aqui nessa mesa temos dificuldade de responder isso. A velha UDN dizia assim, olha, só leva a votação depois que está tudo acertado. Então, me parece que essa matéria que interessa aos parlamentares, ela só vai à votação depois de fazer um copidesc aqui, né? Ou seja, tirar alguns bodes da sala, porque é o seguinte, nós vamos fazer uma... Primeiro, não consideram reforma, mas se nós querem fazer uma reforma mesmo, esse tema teria entrado em pauta muito anteriormente. Agora, falta 30 dias, menos de 30 dias, porque tem que ter um ano antes da eleição. A eleição é 3 ou 4, 5 de outubro do ano que vem. Então, essa matéria tem que ser publicada um ano antes para ter validade, senão não tem validade. Então, agora vai vir aqui o seguinte, né? Votar de qualquer jeito, porque tem que ter uma legislação eleitoral. Então, você imagina o que pode sair disso. Então, não terá um debate profundo, até porque... O que que acontece? Como há um acordo entre os parlamentares, veja pela manifestação do Raul e pela minha manifestação, que também sou dirigente de partidário, essa matéria nunca teve na pauta nossa discutida. Entendeu? Por mais que nós, aqui no Rio Grande do Sul, a juventude, na semana passada, manifestou contrariedade, mas não tem uma reunião formal da executiva do Partido Nacional. E acho que nem querem isso. É o que eu digo com tristeza. Nem querem isso. Por quê? Porque há um certo acordo de cavalheiro dos atuais deputados. Então, as outras coisas, o seguinte, que estão aí, elas ficam no segundo plano. Porque, por exemplo, eu acho realmente que coligação de legenda é uma coisa ruim. Por quê? Porque eu voto no A e atinjo o B. Não é? Por exemplo, se eu pegar os atuais vereadores de Porto Alegre, para pegar a última eleição, se não tivesse coligação de legenda, tinha aí talvez 20%, 30% que não estaria na Câmara. Correto? Então, eu acho que isso é uma coisa que nós podemos enfrentar. Essa é uma medida necessária, correta? Correta, necessária. E que poderia ser algo consensual. Porque se o sistema é proporcional, não é plausível, não é razoável, não tem racionalidade nenhuma, o sistema ser proporcional e você permitir que os partidos façam coligação na proporcional, na eleição proporcional. Eu posso ter um acordo de três, quatro partidos, ou até mais, em torno de uma candidatura para governador, para prefeito, né? Agora, a representação proporcional, ela tem que seguir a risca. Essa é a forma de respeitar o voto do eleitor, é a forma que é utilizada em todo mundo. Compreende? Quer dizer, só tem no Brasil essa figura da coligação proporcional. Quer dizer, aqui no Uruguai, aqui do lado, a frente ampla é uma frente ampla de partidos. Mas se eu voto dentro da frente ampla, no Partido Socialista, no Partido Comunista, ou no MPP, que é outro grupo político ali dentro, os votos desses grupos contam só para eles individualmente. Se der quórum, se der quociente para eleger um, dois, três, eles terão um, dois, três. Compreende? Quer dizer, isso que o Melo colocou se reproduz na Assembleia, se reproduz na Câmara Federal. Então, isto poderia ser um consenso dos grandes partidos, do PMDB, dos grandes partidos. E, olha, vamos chegar a acordo nisso? Vamos manter o sistema? Olíria, eu só queria pegar um gancho para fazer o seguinte. Só terei que interromper, infelizmente, vocês. Teremos agora a propaganda política obrigatória, que entra agora, mas são só cinco minutinhos. Você, telespectador, siga com a gente, que temos essas figuras importantíssimas para falar desse assunto, igualmente importante. Já voltamos, vamos sair daí. E voltamos. A reforma política, como está sendo proposta? Como essa proposta pode ser reconhecida como tal? Quais os itens fundamentais que devem ser modificados para as eleições de 2018, por exemplo? São entre os itens a ser tratados aqui com os nossos convidados, o ex-prefeito, deputado, hoje integrante do Diretório do Partido dos Trabalhadores, Raul Ponte e o ex-vereador e vice-prefeito e vice-presidente do PMDB aqui do Estado, Sebastião Mello. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp 984516352. Já temos pergunta aqui. Logo, logo estaremos trazendo para os debatedores. Inicialmente, retomando aí, estávamos falando sobre a proposta do deputado Parecer, do deputado Vicente Cândido do PT, sobre a proposta de emenda à Constituição e que teve a votação cancelada hoje, que tinha vários pontos aí previstos, que eu vou citar eles rapidamente, porque eu queria ouvir o comentário rapidamente aqui dos debatedores, porque eles geraram muita repercussão nas redes sociais. Mas só para situar, então, como é que está a situação no momento, um novo encontro do colegiado está marcado para amanhã, quarta-feira. No mesmo dia, também está prevista uma reunião de outra comissão para votar um relatório que também trata da reforma política. E lembrando que atualmente os deputados negociam três textos, que são duas propostas de emenda à Constituição, duas PECs e um projeto de lei. Então, as sugestões da Câmara que promovem mudanças na Constituição, na lei de eleições, no Código Eleitoral e na lei dos partidos políticos. Citando, então, brevemente aqui os pontos dessa PEC, a qual teve o parecer do deputado Vicente Cândido aí, e que muitos renderam repercussão aí nas redes sociais, como a criação do Fundo Especial de Financiamento da Democracia com recursos públicos, eleição direta para as funções de presidente, governador, prefeito, no caso de vacância nos três primeiros anos do mandato, redução da idade mínima para candidatos a governador de 30 para 29 anos. Essa também rendeu muito extinção da figura dos vice-presidentes, vice-governadores e vice-prefeitos, a possibilidade de revogação popular de mandados eletivos, e finalmente, o sistema eleitoral distrital misto para as eleições de 2022. Sim, então, distritão... O que estávamos falando? Eu queria voltar aqui o seguinte, na minha concepção, o financiamento público só se justifica quando o voto é ilícito. Aí eu acho que justifica, tem como controlar, porque, agora, neste momento, o voto ilícito está contaminado por tudo isso que está aí. É equivocado, porque eu não acredito que um feijão podre ou dois feijões podres iriam... As pessoas não iriam votar naquela lista, mas o povo não acredita nisso. Então, a primeira tentativa do atual Congresso era a lista. Por que chegou a distritão? Porque a lista acabou não passando. Mas a lista não é de toda ruim, correto? Por quê? Porque hoje, na verdade, as pessoas votam numa lista. Não tem candidatura avulsa no Brasil. As listas são apresentadas. Uma lista pode se ordenar. São abertas, mas as listas podem ser preordenadas. Eu posso fazer uma lista, por exemplo, e deixar o eleitor, por exemplo, dizer, olha, eu tenho uma lista, mas eu vou deixar o eleitor dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto. Agora, como eles estão propondo o distritão, eu queria dizer o seguinte, o que vai acontecer, de fato, é que vai ser o maior caixa dois da história desse país. Sabe por quê? Porque o cidadão vai olhar para o lado e vai dizer, o seguinte, o meu vizinho está gastando 5 milhões e eu só tenho 800 do fundo partidário, e se eu não gastar isso, eu também não mereço deputado federal. Então, eu vou ao mercado buscar esse dinheiro de qualquer jeito, porque eu não tenho como estar entre os mais votados. Então, é uma deformação que ela é uma eleição mais corrupta, é uma eleição que ela não renova. Eu sou favorável ao distrital misto, viu, que eu já sou favorável ao distrital misto. Eu acho que o distrital misto, ele compõe as regiões do Estado, dizendo, olha, tem uma figura política que é o símbolo daquela região. Bom, pode representar aquela região. Mas tem determinadas lideranças políticas que ela ultrapassa uma região. Então, o eleitor pode ter direito a dois votos. Então, eu sou muito simpático ao distrital misto. Mas o distrital misto... O eleitor vota duas vezes. Duas vezes. Ele está colocado lá para 2022, que eu acho que se for aprovado, eles mudam. Se não for bem, eles mudam no meio do caminho também, não? Quer dizer, como cada ano tem uma mudança... Então, eu diria o seguinte, eu não tenho expectativa. O que eu quero dizer com tudo isso é que eu não tenho nenhuma expectativa de que nós teremos... Eu quero estar errado. Eu quero estar errado. Mas eu não vejo nesse Congresso Nacional interesse público. Entendeu? E aqui alguém que acredita na democracia, alguém que acha que o pior dos regimes, exceto os outros, é a democracia. Mas esse Congresso não tem legitimidade para nada. E acho que eles não vão fazer uma coisa pensando no Brasil. Eu acho que um sistema de reforma eleitoral, para valer, só viria numa Constituição exclusiva. Que você pudesse enumerar uma série de coisas, econômica, presidenciária, eleitoral. E aí é o seguinte, e o sujeito que concorresse para constituir, ficasse no mínimo 10 anos, não podendo buscar o voto. Porque ele ia pensar no Brasil e não no seu futuro mandato. A demagogia ia ficar de fora. Bom, e esse sistema distrital misto é justamente o que o deputado Lúcio Vieira Lima alegou como uma das grandes divergências entre os partidos, principalmente sobre essa questão, esse modelo aí que mistura, sistema proporcional e majoritário. Por favor, deputado. Eu também entendo que é muito difícil de ter consenso. Acho que, se alguma medida para melhorar o atual sistema com esta ilegitimidade, um governo que, num ano, deu dois golpes com os mesmos critérios, tiraram a presidente com um critério e depois mantém o presidente acusado das mesmas coisas por outro critério. Então, é um negócio que mostra a enorme ausência de qualquer legitimidade aí. Mas, eles têm ainda o poder de votar. Estão eleitos até o ano que vem e poderão fazer alguma mudança. Então, eu estou tratando, eu sou totalmente de acordo que, para um novo sistema político eleitoral no Brasil, teria que ser uma constituinte com essas características. Exclusiva, soberana, exclusiva. E o constituinte é constituinte. Ele não é deputado nem senador. Terminou o trabalho da constituinte, ele volta para casa e vai depois se subordinar às regras criadas. Mas, agora, nesse momento, qual é o risco? Eu acho que o sistema proporcional não é o problema no Brasil. O sistema proporcional é bom. O que distorce no Brasil o sistema proporcional é esta figura da coligação proporcional. Isto é que vem de gato por lebre. É isto que deturpa o processo. Então, se ficasse o sistema proporcional com lista, listas que os partidos têm que fazer com democracia interna, com convenção, não é lista indicada pelo chefe do partido, pelo dono do partido, pelo presidente do partido. Não, é lista, aberta, feita em convenção, democraticamente, obrigaria os partidos a serem democráticos. Então, eu acho que medidas como essas são necessárias, porque não tem como, eu também concordo, que não tem como ter financiamento público sem lista partidária. Porque a lista partidária, você vai fazer campanha para o partido, para a lista. Não vai dividir o dinheiro para deputado. O deputado não faz mais campanha individual. Ele vai ter a campanha geral do partido, da lista partidária. Isto é moralizador. Isto diminui muito o sistema de corrupção, de tentação da corrupção. Então, nós temos que procurar entender e compreender os sistemas no mundo inteiro. Quais são os mais democráticos, os melhores, e adotar aqui. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos adotando aquilo que os países mais democráticos e que mantiveram, tipo, o sistema distrital hoje, ele está sendo questionado em toda a Europa. Por quê? Porque ele distorce o resultado eleitoral. Quem é que vai desenhar o distrito? Não é o... A Câmara está transferindo isso para o Judiciário. Qual é o distrito que vai ser feito pelo Judiciário? A região metropolitana de Porto Alegre terá quantos distritos? Porto Alegre terá quantos distritos? A fronteira oeste, que é um enorme descampado, tem quantos distritos? Você pode, com os distritos, distorcer brutalmente a representação. Além do que, no distrito, quem perde não leva nada, não leva um proporcional. Quem ganha no distrito leva tudo. Eu já vi até pessoas de maneira incoerente dizer ah, não, o distrito é bom porque diminui o poder econômico e as pessoas são mais conhecidas. Ao contrário, o sistema distrital concentra o poder econômico. E o distritão, esse que seria uma alternativa, ele simplesmente acabaria com o partido, quer dizer, quem é que se elege no distritão? Seria transformar o Estado, o distritão é isto, é transformar o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, num distrito eleitoral. E só é eleito quem? O mais votado. Ora, hoje, 75% da Câmara Federal coincide com as candidaturas e com as campanhas mais caras nos seus respectivos estados. Com o distritão, nós vamos ter 100%. 100% dos ricos tomando conta, quem tiver mais dinheiro será eleito. Quem tiver condição de fazer a maior campanha no Estado, porque o voto é em todo o Estado. Todo o Estado vai contar voto, não é o distritão, é transformar o Estado no... Então, vai acabar com a renovação partidária, como disse o Melo, vai acabar com a possibilidade de pessoas que querem fazer política, ter um espaço para começar? Não, não tem jeito. Ela vira, o distritão vai se transformar no paraíso do poder econômico. Só pessoas muito ricas mesmo, com poderosos esquemas de apoio. E a fraude aí no fundo partidário, a gente sabe que tem um monte de esquema, de caixa 2, esquema de, através de outras entidades, distribuir o dinheiro e ter o mesmo resultado. E agora... Eu queria botar mais um petáculo aqui. É o seguinte, o que vai acontecer na prática? Nós, porque militamos, conhecemos hoje muitas pré-candidaturas de vários partidos que estão percorrendo o Estado, como pré-candidatos, na expectativa de serem candidatos em julho. Bom, se for aprovado o distritão, vai ser aprovado junto uma janela. O que é a janela? É a janela que permite que o parlamentar mude de partido sem perder o mandato. Isso está... No prazo final. No prazo final dos seis meses. Então, o que vai acontecer é mais do que aquele programa que aqui no Rio Grande do Sul chamava Troca-Troca, que é um programa da agricultura familiar. É o seguinte, o cara vai dizer assim, mas eu era candidato do partido tal, o partido não deixa eu ser candidato, eu vou trocar. Então, vai ser uma loucura, tu entendeu? Quer dizer, o sujeito vai sair de um partido que ele tem mandato. Por quê? Porque os caciques não vão permitir que ele seja candidato. E ele vai dizer, não, só um minutinho, eu tenho o direito de ser candidato e eu vou para um partido pequeno, porque não tem mais partido. Tu entendeu? A eleição é como se fosse eleição de senador, governador, passa a ser uma eleição majoritária, correto? Então, não tem mais eleição... Então, o partido, e até porque com os desgastes que tem hoje os partidos, e todos estão desgastados, também esta é uma das razões que levam os deputados a dizer assim, que, olha, só um minutinho, eu tenho emendas, eu tenho uma assessoria poderosa, eu tenho, enfim, um mandato de deputado federal. Por mais que surja alguém, ninguém tem os instrumentos que eu tenho para a eleição que vem. Ah, e esse sujeito vai virar assim, ele vai ser, para os gremistas é gremista, para os colorado é colorado, para os luterano é luterano, para os católico é católico, na fronteira ele vai dizer que vai defender a fronteira, ele vai vir aqui e vai dizer que vai defender a capital, ou seja, ele vai defender todo mundo, ele vai ser a favor de todos. É uma eleição absurda, completamente demagógica, absurda, é um negócio que vai ser uma despolitização absoluta e, no final das contas, teremos os 31 mais ricos eleitos. E isso que dizem alguns especialistas, que esse modelo, ele reduz custos de campanha, porque o partido faz campanha para as listas e não individualmente para cada candidato. O distrital? Isso, dentro da escolha dos deputados federais ali, que uma para candidatos no distrito e outra para listas fechadas dos partidos. E também especialistas dizem que os candidatos para as vagas do distrito concentram as campanhas nas micro-regiões, e isso acaba também evitando gastos com os deslocamentos para todo o Estado. Mas aí é um engano redondo, compreende? Quer dizer, por quê? Porque concentra o poder econômico. E pode ter a ilusão de que, ah, não, fica mais fácil. Imagina, por exemplo, um distrito na Amazônia. Um distrito na Amazônia, um distrito no Pará, com milhares e milhares de quilômetros quadrados a percorrer, ou um distrito numa capital. O poder econômico, ele vai estar muito mais concentrado do que é hoje, e é a negação de todos aqueles que criticam o voto proporcional, alegando que é muito candidato ou que tem que ser o... Não, o distrital, ele é um sistema profundamente andemocrático. Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora, que as pessoas todas acompanharam os resultados. Na França, a Marine Le Pen disputou o segundo turno na França. Eu não estou aqui fazendo juízo se eu gosto ou não gosto da campanha da direita. na França. Eu estou constatando. A campanha dela foi mais... Foi para o segundo turno com mais de 30%. Disputou o segundo turno. Pelo sistema distrital, quantos eleitores, quantos deputados ela elegeu? Cinco. Cinco! Num congresso de 500. Por que isso? Porque o distrito, o Macron, com uma unidade do Partido Republicano, da direita, do Partido Socialista, fizeram uma frente e ganharam em todos os distritos. Montaram uma maioria em todos os distritos. E a Marine Le Pen, que teve o apoio de 35% do eleitorado no primeiro turno, conseguiu eleger cinco deputados. o Melanchon da esquerda, que fez 20%, elegeu dois ou três. Ou seja, isso é uma distorção brutal da representação democrática. Perfeito. Nós podemos entrar no... Já iniciamos falando aí, já no início do programa, sobre financiamento público de campanhas, que é outro ponto importantíssimo a ser tratado, antes que o nosso tempo se esgote, que entre as propostas em análise está então essa que institui o Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que vai ser mantido com recursos públicos, previstos no orçamento. E aí, pela proposta, o valor é distribuído seguindo uma lógica de funções e partidos bastante extensa. Como, por exemplo, 50% vai ser destinado para campanhas de presidente, governador e senador, 30% para deputado, 20% para deputado federal, 20% para estadual e distrital. Enfim, vamos entrar nessa questão, por favor. Bom, primeiro é o seguinte, essa cortina de fumaça de todas essas questões colocadas aqui, para mim não estão postas. O que está postas é o seguinte, eles querem resolver o problema da próxima eleição. É. Depois o outro congresso vai tratar de fazer mudanças na lei. Então, todos esses penduricalhos aqui, para mim, não valem nada. Muitos deles passaram, por exemplo, eu acho, não vejo nenhuma relevância, a importância, por exemplo, sobre a questão de vice, eu acho que vejo uma coisa tão importante, mas, por exemplo, eu acho que o Senado da República, por exemplo, o Brasil não tem cumprido a função dele, tem sido uma Câmara atualmente revisora, entendeu? Será que um senador que hoje tem 84 assistentes em um país pobre que nem o nosso? Agora, o financiamento é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas, em vez de te responder, eu vou te fazer algumas perguntas. É o seguinte, o grande gasto em uma campanha de prefeito, de governador, de presidente da República é a televisão, as mídias sociais. Nós sabemos disso porque disputamos a eleição. E como? Como sabe? Então, veja o seguinte, então, a maioria do dinheiro vai para lá. Bom, aí tu diz que 30% é para os federais e 20% vai para os estaduais. E distrital, é. Primeiro, esses deputados hoje todos se elegeram no mínimo com valores 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes maior do que o dinheiro público que vai vir. Aí eu entrego na mão de um dirigente partidário, o Ministério Público vai estar do lado, como é que vai ser esse negócio? Vai ser o mesmo valor para qualquer um? É uma ata da executiva que diga, olha, nesse caso aqui nós vamos dar mais para esse deputado do que esse deputado. Então, veja como é complicado porque se a eleição se o financiamento do público é do partido, isso tudo não está em jogo, eu não estou entregando dinheiro para pessoas. Você tem uma campanha elaborada na eleição majoritária e pede voto para a lista do partido e todo o dinheiro público que tu tem, tu aposta na lista do partido. Agora, você entregar dinheiro pessoalmente, 300 mil para o deputado federal, 400 mil, bom, vamos combinar entre nós, não é tia? Tem deputado federal do Rio Grande do Sul que gastou 5 milhões na última eleição, 3 milhões, 4 milhões, eu não estou, isso não é nenhuma loucura, isso é real, isso é verdadeiro, tu entendeu? Então, será que esses deputados que já gastaram isso com a eleição, no estado que tem 497 municípios, vão se comportar com 500 mil reais para ser eleger deputado federal? Besteiras vão acontecer, uns vão ser pegos, outros não vão ser pegos, líderão? Mas eu diria que o pior de tudo isso é o seguinte, é que você mata a expectativa de lideranças novas, da renovação, porque se hoje as pessoas que a gente na rua, eu não quero votar em quem está aí, vai aumentar o voto, nós tivemos agora na última eleição, nas grandes cidades, nas eleições proporcionais, em torno de 50% das pessoas não votaram em ninguém. E eu quero dizer que com esse sistema distritão, isso vai aumentar, meu Raul. Por quê? Porque as pessoas vão dizer o seguinte, bom, mas só me apresentam os que estão aí, então eu não vou votar em ninguém. Entendeu? E vai sobrar para alguns novos, dos partidos pequenos, daqueles que vão sair dos partidos, então é muito complicado. Não, com o distritão não vai ter candidato, não vai ter candidato, vai ter vai ter meia dúzia de candidato por partido, porque, e uma tentativa de concentração. Olha, eu, assim, resumidamente, eu acho que o melhor sistema nosso, aí imediato, a curto prazo, seria acabar com a questão da coligação proporcional, é uma medida bastante consensual. Para o pequeno partido que tem medo disso, ou que acha que isso pode prejudicá-lo, então você estabelece, não tem cláusula de barreira, não tem cláusula de desempenho, não tem um limite. Ou cria uma confederação? O limite, o limite da eleição deve ser, o limite da eleição deve ser o quociente eleitoral. A pessoa fez o partido, conseguiu atingir o quociente eleitoral, elege um vereador, elege um deputado, elege dois, elege o quociente eleitoral que tiver. Eu vou interromper brevemente o deputado, nós vamos a um breve intervalo, já já voltamos, envia sua pergunta e fique com a gente. Sem uma reforma política, serão possíveis as eleições do ano que vem? Quais os temas mais tensos, mais polêmicos, mais necessários a serem discutidos? É o que está sendo tratado aqui no programa de hoje com os nossos convidados, estão aqui o ex-prefeito, deputado, hoje integrante do diretório do Partido dos Trabalhadores Raul Ponte e o ex-vereador, vice-prefeito e vice-presidente do PMDB do Rio Grande do Sul, Sebastião Mello. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Bom, eu queria que o deputado Raul Ponte encerrasse aqui a sua colocação, que estava com a palavra. Eu dizia que com algumas medidas nós podemos melhorar do ponto de vista democrático muito o sistema eleitoral brasileiro. Por exemplo, isso, o financiamento público de campanha, controlado, limitado, o gasto não é mais individual, teria que ter lista, a lista partidária, democraticamente, com gênero igual, digamos, distribuído, a lista teria que ter homens e mulheres na proporção idêntica e o fim da coligação proporcional. Se estes elementos, poucos, só essas coisas, fossem mexidas, nós já teríamos um resultado eleitoral e um resultado democrático para o país. excepcional, excepcional, nós já faríamos uma mudança sensível, diminuiria radicalmente esse negócio de se criar partido toda semana, cada semana tem um novo partido, são 35 já registrados, quer dizer, não tem, é um absurdo, esses partidos se registram apenas para estabelecer um balcão de negócio com o horário de TV, com o fundo partidário. então eu acho que com o fim da coligação proporcional, com o voto em lista e mantendo a proporcionalidade, isto já nos garantiria um processo eleitoral com um resultado profundamente democrático, educativo, nós teríamos uma melhoria sensível e o principal instrumento, o principal elemento de corrupção, que é o financiamento das campanhas, estaria eliminado, estaria eliminado, é bom sempre, eu lembro sempre, olha, 2014, foram 5 bilhões que os partidos receberam, candidatos e partidos receberam das empresas, do que está registrado no tribunal, 5 bilhões, e nós estamos vendo que a Lava Jato, esse negócio, ficam discutindo 10, 15 milhões, quando... O senhor tocou na palavra que já me dá o gancho aqui do que eu queria levantar para vocês, aqui nesse último bloco entre os pontos, que é essa relação com a corrupção, a reforma, ela é essencial também para mudar o quadro geral que a Lava Jato revelou aí, como no caso da delação dos donos da JBS, por exemplo, sobre a propina, revelando aí, comprando o Congresso Nacional, além dos demais casos de corrupção, empreiteiras, enfim, eu queria levantar essa questão com vocês também, né, nessa... O quão essencial é a reforma nesse panorama em que nós nos encontramos? Bom, Lili, diz o seguinte, a corrupção, ela acaba com a esperança de uma nação. Você imagina os milhares de brasileiros que não têm acesso à água decente, a saneamento, a uma casinha digna, a emprego, isso tem muito a ver com a corrupção. E a corrupção não é só na campanha eleitoral, mas a campanha eleitoral é uma grande fonte de corrupção. Isso historicamente no Brasil, não vamos ser hipócrita, que desde que o Brasil é Brasil, do Brasil o império, do Brasil capitania ex-editada, é assim. Eu acho que nós estamos vivendo o momento da operação Lava Jato, que pode ter um excesso aqui, um excesso lá, e que o Estado Democrático de Direito acho que tu não deve condenar e nem absolver ninguém por antecipação. Eu ontem li, aliás, eu li hoje uma matéria no jornal de Porto do Gilmar Mendes que eu fiquei de cabelo arrepiado. Eu não sei se ele é ministro do Supremo ou se ele é advogado dos réus do Lava Jato. O cara pisou na maionese, então eu diria o seguinte, fazer uma reforma eleitoral, o centro desta questão, a corrupção não vai acabar. Mas tu tem que fechar as torneiras. Então, por exemplo, eu sei da dificuldade que foi para fazer uma campanha para a prefeita, eu sei, o Raul também sabe, o Raul também sabe. Mas por que só nós que tivemos que passar por isso, se nós recém estamos começando uma cultura? Porque é o seguinte, no Brasil não tem cultura de a pessoa física dar dinheiro. Mas há maneiras, por exemplo, essa campanha que passou, por exemplo, as redes sociais foram, o Tribunal Superior Central foi muito mal e encaminhou essa matéria, tu entendeu? Então, eu diria o seguinte, olha, se é isso que está colocado aí, deixa então a contribuição que não é um abraço sempre, porque o voto, a contribuição empresa não vai voltar e não deve voltar, não vai voltar, não deve voltar. Então, eu diria o seguinte, criar um fundo partidário da maneira que quer criar o distritão, eu ficaria então com o que está aí. Correto? Eu ficaria com o que está aí, porque este que está aí, pelo menos é o seguinte, nós estamos começando uma cultura de convencer as pessoas que a democracia é importante para um país e as pessoas precisam filiar uma proposta política, eu quero que o cidadão seja o prefeito, seja o governador, seja o presidente da república, então eu vou dar a minha contribuição política, mas a minha contribuição material também. E o deputado? Eu não vejo assim como se possa repetir o que a condição é em 2014, porque com a legislação, com essa interpretação do Supremo dizendo que é proibido, nós não vamos ter esses mesmos números. O que eu quis salientar, dizendo que os empresários passaram aos candidatos em 2014, repartidos, 5 bilhões e 100 milhões, é para mostrar, digamos, o caráter hipócrita de alguns dos julgamentos que estão sendo feitos, que, compreendam? Quer dizer, tal questão em pequenininha desse tamanho é um crime e os 5 bilhões? A dizer que tudo era legal, que tudo era doação espontânea, que a empresa não queria nada em troca? Ora, vamos deixar a hipocrisia de lado, quer dizer, não tem, quer dizer, quem deu dinheiro sempre tem uma expectativa de querer algum retorno, em alguma medida, em alguma lei, em algum projeto, em alguma licitação, quer dizer, é isso, os caras, o empresário, bem, isto hoje está proibido. Então, os partidos terão um fundo partidário, eu acho que é a melhor saída, que pode ser um pouco maior do atual, eu acho que hoje o fundo partidário já é um valor considerável, não precisa criar um fundo especial para as eleições, permite que o partido utilize o fundo atual para, e limite, isso, ele é distribuído proporcionalmente ao tamanho dos partidos atuais, ele pode ser fiscalizado muito mais do que 300 candidatos, 500 candidatos, 600 candidatos, meia dúzia de partido, então o tribunal tem como fiscalizá-los. Hoje, o tribunal não ajuda em nada, o tribunal só complica, tirar uma resolução no TSE, acho que o PMDB está sofrendo a mesma coisa, nós, todos os partidos, houve uma interpretação em nome de que tem que se fiscalizar e controlar, a justiça eleitoral no Brasil, os TREs hoje, tem uma interpretação de que o deputado eleito, o vereador eleito por um partido, um secretário que é indicado por um partido para um governo numa prefeitura ou prefeito que não pode contribuir para o partido. Mas é um absurdo, isso é completamente inconstitucional. E os partidos são julgados e os partidos estão devolvendo dinheiro por julgamentos hoje feitos nos tribunais regionais eleitorais de contribuição partidária. Olha, se eu tenho o direito de ser filiado a um partido e através disso eu chego a um cargo público e etc, como é que eu não posso contribuir para o partido? Pelo estatuto do partido que diz que eu tenho que contribuir lá com 500 reais, com mil reais, com 200 reais, como qualquer contribuição. Quer dizer, não, aí você corta isto, diz que isto é pecado, que é errado, que não pode. E aí estimula o financiamento empresarial. Quer dizer, é um absurdo isso. O nosso programa está se encaminhando para o final, vou ler rapidamente aqui alguns comentários de telespectadores, o Mota de Pelotas. Não, se colocar o voto em lista vão ser candidatos somente caciques de partidos. Por que não continuar o mesmo sistema mas eleger os mais votados e acabar com o coeficiente eleitoral eleito o mais votado, sem levar ninguém junto com o meu voto? O Adroaldo Ramos de Porto Alegre pergunta ao Raul, pergunte ao Raul, se o Lula não puder se candidatar, quem será o sucessor? E a Giane de Porto Alegre, pergunto ao Raul, para todo mundo, toca Raul, é o momento de reforma política com este congresso que temos no Brasil hoje? Eu acho que tanto o Melo como eu respondemos, rapidamente. nós dissemos aqui que nós achamos que esse congresso é muito pouco legítimo ou ilegítimo, absolutamente legítimo para votar. Agora, é o congresso que está aí. Se eles inventarem de votar, eles legalmente vão votar. É o que a casa apresenta. Por isso que eu acho que ainda nós estamos tentando aqui uma chance de alguma pressãozinha por dentro do partido, por dentro dos... para evitar o pior. Agora, eu queria dizer para o Mota, o caso da eleição, se o Lula não for candidato, terá outro candidato. Isso não tem problema, nós vamos ter outro candidato. No momento apropriado, teremos candidato. Eu queria dizer para o Mota que é um engano dele, é só ele estudar um pouquinho os sistemas eleitorais no mundo para ele ver que é completamente distinto, diferente do que ele pensa. Eu dei o exemplo aqui, 75% dos atuais deputados estão lá porque as suas campanhas foram as mais caras nos respectivos estados. Ou seja, se votar o Distritão, nós teremos 100% dos deputados levados lá, não por partido, nem pelo teu voto. Será pelo poder econômico, pela pessoa que tem capacidade de fazer uma campanha em todo o estado. O mais democrático pode ter certeza, a Mota é o voto proporcional e a lista partidária. Esse é o caminho que a maior parte dos países democráticos segue. Nosso programa está acabando. Queria então dar 30 segundinhos aí mesmo de considerações finais para cada um, já também perguntando quais são as chances de avançar então na reforma política de uma forma bem resumida como vocês já bem citaram aí, que é um assunto que sempre trava nas ideias de cada partido as maiores chances de se evoluir então estão na questão do fundo partidário por exemplo, enfim, suas considerações finais? Desejo e realidade. O desejo é que isso não passasse, mas a realidade é que isso provavelmente vai passar. Mas eu gostaria de deixar registrado também, tem uma outra indecência que o Brasil precisa discutir chamada emendas parlamentares. eu acho o seguinte, eu não quero eleger um deputado federal para fazer campo de futebol ou fazer remendo de uma estrada, eu quero dizer que isso é uma a corrupção também passa por aí, porque os deputados federais, por exemplo, então tu tem financiamento público, tem, então quem tem mandato tem salário, tem assessor, tem tribuna, tem emenda para o lado, então vamos parar com essa mediocridade que não tem dinheiro público, sempre teve, sempre teve, para alguns, então eu diria o seguinte, que viva o Brasil, viva a democracia, mas eu espero sim um remendão eleitoral e não reforma política. Rapidamente, deputado. Eu acho que tem, nós temos que atuar através dos nossos partidos, através da opinião pública, através da imprensa, tentar, ou individualmente, através de redes sociais, nos posicionarmos daquilo que nós pensamos frente aos deputados. Eu, da minha parte, estou fazendo uma força enorme, fiz isso no Congresso do Partido, não sozinho, com muita gente, para os nossos deputados vão brigar a morte lá para defender o voto proporcional, defender o voto ilícito. Essas questões nós vamos fazer. Muito obrigada aos nossos convidados, à sua audiência, a seguir, Jornal da Cultura. Boa noite. Boa noite.